Há um nível de ordem, um inconsciente positivo do conhecimento, que, embora escape da consciência do cientista, ele é formativo do conhecimento científico. Ainda que cientistas não tenham formulado esses princípios, em que em suas épocas eles não tenham tido consciência desses princípios, o nível arqueológico do saber define os seus objetos próprios para o seu estudo, constituindo assim as condições necessárias para a formação de conceitos e construção de teorias. A ideia da evolução de Darwin era impossível antes de Darwin. Por quê? Porque os objetos do conhecimento empírico antes eram vistos de forma atemporal, e a partir de Darwin foram vistos, na época de Darwin, passaram a ser vistos a partir de um caráter histórico. Assim, se nós pensarmos, por exemplo, a biologia de Linneu, que é uma biologia de museu, Linneu classificava os animais, os seres vivos, a partir de essências, a partir de certas classificações que eram estáticas e que eram atemporais. Darwin acabou colocando história nesse tipo de classificação, falando que não há essencialismo nos seres vivos. Tudo é uma questão de progresso, de evolução. Então, a biologia de Darwin foi possível somente na época de Darwin, pois foi aí que se constituíram os principais conceitos e princípios que fizeram com que esse pensamento pudesse aflorar nesse período. Escrever a história em termos de epistemes foi uma tentativa de mostrar que a história não pode ser traduzida e pensada apenas a partir de pensamentos individuais. Existem certas estruturas, certas epistemes que condicionam o pensamento em determinadas épocas. Dessa forma, podemos pensar que no século XVI existia um tipo de episteme que acabou condicionando o pensamento científico, cultural, religioso, político, social, ético do século XVI. Da mesma forma, no século XVII, no século XVIII, no século XX, o pensamento é estruturado, segundo Michel Foucault, a partir de estruturas epistêmicas, de epistemes. E isso é possível de ser encontrado na obra As Palavras e as Coisas, de Foucault. É nessa obra que Foucault acaba descrevendo as estruturas, a relação entre palavras e coisas, a partir de estruturas inconscientes, que ele chama de epistemes. As epistemes são um padrão, mas um padrão moldado ao acaso. Não um padrão consciente, mas inconsciente. A morte do homem inaugurou uma nova episteme. Diz Foucault sobre a questão da morte do homem, que no século XIX, o homem foi uma invenção recente. Foi uma invenção do século XIX. Dessa forma, o homem é uma invenção recente, cuja data da sua morte está próxima. O que o Foucault quer dizer com isso é que as ciências humanas surgem a partir da episteme do século XIX. Dessa episteme que foi guiada pelo positivismo. Antes do positivismo, antes do século XIX, era impossível falar em ciências humanas. Então, as ciências humanas se desenvolvem no século XIX, mas para Foucault a morte do homem está próxima. Ou seja, as ciências humanas estão já entrando no seu declínio. Foucault restringe a sua análise entre saber e poder em relação às ciências humanas. Essas ciências humanas, cujo próprio sujeito é postulado como objeto de um conhecimento possível. O próprio sujeito se torna objeto neste tipo de conhecimento. Os universais antropológicos são questionados. Por exemplo, acreditamos que o corpo obedece apenas às leis da fisiologia e escapa às leis da história. Foucault critica essa ideia mostrando que os nossos corpos existem em sociedade. Eles estão, desta forma, condicionados à história. Eles são moldados por normas de saúde, de gênero, de beleza. E isso varia de época para época. E eles são também concretamente moldados por dietas, exercícios, indicações médicas e demais formas de modulações do nosso corpo. O grande objetivo de Foucault aqui é não libertar apenas os marginais, os doentes, os criminosos, os loucos. Mas libertar também a nós. E ele visa também mostrar as contingências que estão em jogo na formulação de certas verdades científicas. Quando olhamos para a ciência, normalmente nós temos uma visão de que a ciência carrega, ela conduz a certas verdades atemporais e absolutas. Foucault critica essa visão positivista e diz que a ciência é contingente. O grande legado de Foucault seria não nos dizer quem ou o que deveríamos ser. Cidadãos honrados, belos, virtuosos e sexualmente saudáveis. Mas em abrir um espaço de liberdade que torna possível, assim, um modo de vida singular. Lendo Foucault, a gente passa a ver o mundo de uma forma nova, radicalmente nova. E assim, acabamos nos tornando nós mesmos algo diferente. Assim, vamos lá. E aí